A orientação do terreno é essa daqui, quer dizer, é oeste, praticamente oeste e leste, fachada maior aqui norte, sul, tem uma declividade aqui na ordem de 1,80m, mais ou menos, do início do terreno, aqui para baixo. Era um sonho distante erguer neste pedaço do plano piloto de Lúcio Costa a Casa dos Arquitetos Brasilienses. Sonho que começou a se materializar com a Aliança Estratégica firmada entre o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Distrito Federal e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. A gente acabou que juntou essa vontade do EAB de ter uma sede própria e a do CAL também, que estava procurando um órgão, uma entidade nova, que está procurando um terreno para construir a sua sede. A gente juntou esses dois objetivos nesse objetivo comum do concurso, nesse processo do concurso. Então, poder associar essas duas organizações, a Caçula e a Anciã, tem um simbolismo muito forte para a nossa profissão. Mas ainda, realizar um prédio em Brasília, que é um ícone para a arquitetura e para o urbanismo brasileiros. Oito de julho de 2016, por unanimidade, o plenário do CAL-BR aprova o acordo que permite a construção da sede conjunta do CAL-BR e do EAB-DF. Menos de um mês depois, as duas entidades assinam o contrato para a construção da sede compartilhada. A característica é que tem que ser um projeto bastante pé no chão, tem que ser um projeto onde se imprime muito pela economia. Então, os arquitetos vão ter esse desafio a mais. Tem que ter um projeto que tenha qualidade estética, tenha qualidade técnica e tenha essa adequação ao orçamento restrito que nós dispomos. Então, temos que atender a esses condicionantes. Não podemos partir para soluções espetaculosas do ponto de vista só estético. E a nova Casa dos Arquitetos e Urbanistas nasce impunhando uma das maiores bandeiras de luta da categoria. Em 22 de setembro, é lançado o Concurso Nacional de Projetos de Arquitetura e Complementares para a nova sede conjunta. Eu acho que, além de valorizar o papel da arquitetura, eu acho que o concurso, de uma certa maneira, ele está dignificando o processo de licitação e contratação de obras públicas. No Brasil não faltam exemplos. Todos nós sabemos. O exemplo mais paradigmático do Brasil é a própria capital federal, que foi objeto de um concurso. O legado também vai ser a quantidade de trabalhos que serão ofertados em estudo preliminar, que servirão depois de estudo nas escolas de arquitetura, no meio cultural da arquitetura, como um certame cultural. Então, esse lado é um concurso de estudos preliminares. Então, não há, assim, um desgaste de energia muito grande para se fazer uma proposta, uma ideia. Mas que surgirão muitas ideias. E essas ideias ficarão no acervo, publicadas depois pelo Conselho, pelo IAB, na história, digamos assim, da própria arquitetura brasileira. Isso já aconteceu em situações nacionais ou internacionais. O concurso de Brasília foram 37 trabalhos. Esses trabalhos todos são publicados até hoje. Em apenas 45 dias, equipes profissionais de todo o país apresentaram suas propostas. No final do prazo, o site do concurso contabilizava 328 inscrições. 218 estudos preliminares entraram na disputa, que teve como jurados os arquitetos e urbanistas Aleixo Furtado, Bruno Santa Cecília, Bete França, Glauco Campelo e Roberto Loeb. Eu me sinto privilegiado de fazer parte desse júri, principalmente a ideia do concurso, que é uma colocação muito democrática de acesso dos arquitetos do território nacional para proporem essa casa, essa casa que será uma casa importante de referência. Bom, vamos ao projeto, então, classificado em primeiro lugar, projeto da pasta 977. Vencedora Thais Cristina da Silva. Os jurados elegeram duas menções honrosas e premiaram outros cinco projetos. A grande vencedora foi a jovem arquiteta Thais Cristina da Silva, do Escritório São Paulo Arquitetos. A característica do projeto vencedor, como de alguns que foram classificados até o quinto lugar, e as menções honrosas, é separar as duas entidades das suas funções, mas desenhar espaços comuns, onde os arquitetos vão estar, participar de atividades. Então, o resultado final desse primeiro projeto é que ele se transformou numa casa do arquiteto, e não é apenas a sede de duas entidades. Acho que é uma boa resposta de uma equipe jovem, equipe que ganhou, tem escritório há três anos, um novo entendimento da arquitetura atual brasileira contemporânea. Na minha opinião, é aquela geração que está conseguindo cortar o cordão umbilical com o modernismo, aquela cultura do concreto. Próximos passos serão o desenvolvimento e entrega do projeto completo, a licitação das obras e o início da construção.